Inspirando-lhe profundamente, colocando a consciência na respiração. Imagine-se dentro de uma estrela cor de ouro. Imagine-se como um pilar de luz branca. Sabe que hoje é o dia da misericórdia divina, então nós vamos entrar em contato com o poder de Keseb, que é o poder de Abraão, ou o poder dessa inteligência que está ali. E por meio dela nós vamos receber o nosso milagre pessoal. Visualiza uma outra estrela como se fosse uma tela, também cor de ouro, e vamos talhar letra por letra dentro dessa estrela a primeira palavra, a primeira frase ali em cima. Então você olha e leva para dentro da estrela, letrinha por letrinha. Acende uma chama de luz branca sobre cada uma deles. Essa chama de luz branca, ela sintetiza o poder secreto de cada uma dessas letras. Agora, aquela chama, ela se une uma a uma, formando uma grande chama de luz branca, e todas as letras e todo o poder das letras vem para dentro dessa chama. Forma uma massa de energia luminosa, poderosa, que sai pelo alto daquela estrela e vem em direção da nossa estrela, entra pelo ápice e desce através do pilar de luz branca, se derramando como se fosse uma cachoeira dentro do nosso céu. Carrega-se de eletricidade. Empurramos para a região do peito, enchemos o coração, carrega-se de magnetismo. Vem para o fígado, carrega-se de gravidade. Volta para o coração, trabalhando só com a energia, não precisa escanear as letrinhas. Cabeça, coração, cabeça, coração. E vamos fazer o movimento, criando um campo eletromagnético entre o coração e a cabeça, acelerando. Aumentando tanto a velocidade até o ponto que a energia sai jogada pelo alto da cabeça. Formando uma nuvem de luz branca, carregada de eletromagnetismo e gravidade. Metatron, sangrafon, machia, surgem para nos ajudar e vamos abrir o canal em direção a essa dimensão que está nos presenteando com todas essas riquezas e tesouros. Fiquem assim concentrados nessa conexão. Tchau. 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 Vá, 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 vá. Vá, vá, vá. Vá, 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 vá. A partir de agora, vamos criar um campo eletromagnético, levando a energia branca do coração para a cabeça, coração, cabeça, coração, cabeça, aumentando a velocidade até o máximo. Os olhos fechados podem acompanhar o movimento, com isso fazendo uma hiper, super, mega ativação da cunhal. Saibamos para a nossa presença, estamos conectados a essas nuvens de misericórdia e bondade. E agora nós vamos novamente imaginar uma outra estrela de Davi na nossa frente e vamos colocar, grafando o dedo dela, letrinha com letrinha, a palavra que está abaixo. Vamos acender uma chama de luz branca sobre cada letrinha. Sabendo que essa chama é o poder secreto de cada uma dessas ferramentas, desses receptáculos. puxamos para a chama todo esse poder, unimos as chamas numa única. As letras se diluem dentro dessa energia que sobe em direção do alto da estrela, saindo e vindo em direção do alto da nossa estrela, descendo pelo pilar de luz branca e enchendo o nosso cérebro. Carrega-se de eletricidade, desce para o coração, carrega-se de magnetismo. Vai para o fígado, vai para o fígado, carrega-se de gravidade, poder para materializar o milagre. Volta para o coração, cabeça, coração, cabeça, coração e segue o movimento intenso, criando forte eletromagnetismo com gravidade. Acelera o movimento, até que ele sai pelo alto da cabeça e forma uma nuvem de luz branca, de luz enseguecedora. Metatron, Sandalfon, Mashiach, estão ao nosso dispor, ajudando nessa conexão, nessa recepção. E essa energia da nuvem desce sobre nós e nos transformamos num receptáculo de todas as coisas que, ou do milagre pessoal que queremos. Vá, 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 vá. 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 Vá, vá. Vá, 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 vá, vá. Última vez. Vá, vá, vá. Só para eu dizer que vocês vão seguindo a intuição de vocês, o mestre interior, as direções trazidas pelo próprio mundo interior e não tenham dúvida, sigam como vai sendo mostrado para vocês por essa inteligência. Tá bem? Então vamos continuar. Vá, vá, vá. Vá, vá, vá. 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 Vá, vá, vá Vá, vá, vá Vá, vá, vá Vá, vá Vá, vá Vá, vá Vá, vá, vá Vá, vá, vá Só um momentinho Agora vamos imaginar que de nós faz Que por nós faça essa energia Imaginamos o planeta Terra aqui no centro do nosso círculo E vamos permitir que a humanidade alcance a felicidade E realize seus sonhos Que alcance as boas coisas Que essa energia possa possibilitar Então focando o planeta Terra Vamos levar a energia Vá, vá, vá 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 A CIDADE NO BRASIL Vá, vá, vá Vá, vá, vá Vá, vá, vá Vem com a sua divina presença no coração e dá uma olhada, vê o que você produziu veja se foi muito difícil, se foi muito tranquilo nos desconectamos da terra voltamos para a divina presença no nosso coração estamos conectados a semana inteira nessa energia recebendo o tempo todo o canal da velha procurem manter os pensamentos mais bonitos, positivos e felizes procurem se ligar ao feliz de forma a produzir somente coisas boas eliminar carmas e não se deixar tomar por energias negativas metatron, samba, fom, machia voltam para o nosso DNA divino e nós vamos fechar o nosso trabalho fazendo sete vezes o som do nico em raio pensando na felicidade a partir do coração Música 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 Agora a gente tem profundamente e vamos voltar para o domínio físico Música Música Música